Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar do Sherry Tiggo 5X que muda pela terceira vez e ganha painel com super telas, tá? Vamos falar detalhes sobre essas mudanças, mas antes eu tenho que pedir pra vocês, como de padrão eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Deixem aquela força, realmente é muito importante aqui pra gente Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora O facelift está sendo lançado lá na China e agrega ao SUV novos recursos de tecnologia e também de conectividade Apresentado oficialmente em 2017, reestilizado em 2018 e novamente atualizado em 2020, olha quantas atualizações O Sherry Tiggo 5X acaba de passar por novas mudanças lá na China, tá? No terceiro facelift seguido da mesma geração, o SUV compacto ganha novidades principalmente na cabine e passa a adotar um novo padrão tecnológico da marca para interiores O painel foi completamente redesenhado e ganhou novas soluções de ergonomia e também de conectividade Exemplo dos lançamentos mais recentes da Sherry, como o Raizu 8 e o Tingo 8 Pro O renovado Tingo 5X conta aí com um esquema de super telas horizontais no painel E nesse sentido, o destaque fica por conta do quadro de instrumentos e da central multimídia agrupado em tela de 10,25 polegadas e alta resolução dispostas lado a lado Além disso, a marca promoveu mudanças importantes no desenho geral, com modificações no formato das saídas de ventilação e do console central, incluindo também novos botões e comando para o sistema de ar-condicionado Há também novos materiais na composição de todo o... habitáculo, né? Ganhos importantes em ergonomia e na qualidade geral do acabamento No visual externo, as novidades são bem mais tímidas, tá? Apenas rodas com novo desenho, destaque para pintura em preto brilhante Grade frontal com nova malha interna e apliques em vermelho no para-choque frontal e também nas laterais E aí nas bases das portas, tá? Para contrastar, na verdade, com a pintura da carroceria Já sob o capô, o Tiguan 5X chinês continuará com os motores 1.5 aspirado de 116 cv e 1.5 turbo de 156 cv O câmbio seguirá manual ou automático do tipo CVT, conforme versão Na China, as vendas serão iniciadas em agosto e o lançamento acontecerá a partir da ação comercial realizada Em parceria com os estúdios DreamWalks Não há previsão de chegada das novidades aqui no Brasil Já que o... por aqui, né? O Tiguan 5X mudou recentemente Mas não me surpreende, tá? Se daqui a um ano ou dois Essas mudanças virem aqui para o nosso mercado Beleza? Mas enfim É... carro chinês, né? Marca chinesa Realmente acontece muito disso, tá? Eles mudam muito É... cultura deles E realmente, aqui a gente não tá nada acostumado Então, se a Kaoa trouxer A Kaoa Sherry, né? Trazer essas mudanças sempre A gente acaba não gostando Porque aqui a gente passa mais ou menos Com... pra cada restilização ou troca de geração Quatro anos, né? Lá na China é bem menos do que isso Enfim Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui Deixa o like, se inscreva no canal Valeu, falou e até... Até mais, hein? Valeu!